Depois de anos no meio acadêmico, convivendo com pesquisadores, professores e alunos da biologia, não há como não notar que a maioria possui dificuldades na pronúncia de nomes científicos, algo central para essa ciência. Assim, para tentar ajudar um pouco aqueles que lutam para domar nomes em latim, eu montei essa pequena aula sobre como pronunciar nomes científicos. A primeira coisa que precisa ficar clara é que nomes científicos são palavras em latim científico e não em latim clássico, como falado pelos romanos. Mas o que é latim científico? O latim científico também pode ser chamado de novo latim ou latim contemporâneo. Ele surgiu de um reavivamento do latim entre os séculos XIV e XIX para uso acadêmico e era, portanto, a língua da ciência na época em que Linneu criou a nomenclatura binomial. O latim científico é uma língua mais escrita do que falada e funcionava até o século XIX mais ou menos como o inglês é hoje, a língua internacional da ciência. Ele não tem falantes nativos e, assim, sua pronúncia é adaptada à fonética da língua de fundo, do local onde é usado. No nosso caso, essa língua de fundo é o português. Então, reforçando esse ponto muito importante, a pronúncia do latim científico é adaptada para a fonologia da língua de fundo, que no nosso caso é o português. Mas por que adaptamos a pronúncia ao português? Basicamente porque, se estamos falando português, as palavras vão acabar sendo tratadas como se fossem parte da língua portuguesa, como se fossem português. É como fazemos com empréstimos de qualquer língua. Do inglês, por exemplo, dizemos shopping center, e não shopping center. Twitter, e não Twitter. Youtube, e não YouTube. O mesmo vale para o francês, petit gâteau, e não petit gâteau. Déjà vu, ou déjà vu, e não déjà vu. E também para o japonês, sushi, e não sishi. Tsunami, e não tsunami. Pikachu, e não Pikachu. É basicamente o mesmo que fazemos com o latim. Assim, vamos logo entender como pronunciá-lo. Vamos começar com as vogais, e depois vamos para as consoantes. A vogal A é pronunciada como em casa ou cama. A vogal E é pronunciada como em pele ou pelo. Você pode pronunciar como só melhor para você. Belis, emis, aves, efêmera, euglena, édera. A vogal I é pronunciada como em livro ou lápis. Íris, pices, ilex, papilio, fritilaria, vírides. A vogal O é pronunciada como em poço ou poço. Homo, volvox, pongo, monogênea, odobenus, loligo. A vogal U é pronunciada como em urubu. Humus, corno, lupus, cucúrbita, humulus, upupa. A vogal Y é pronunciada da mesma forma que a vogal I. A sequência A é costuma ser pronunciada da mesma forma que a vogal E. Em alguns casos, no entanto, ela é pronunciada como duas vogais separadas. Como em aéreo. Aedes, aedon, phaeton, aerococcus, crisaitos, aelopus. E, e agora? Como saber se A é é pronunciado como é ou como A é? A sequência vai ser pronunciada como é sempre que vier da sequência A é em latim. Como na palavra plante, que significa plantas, e de onde vem o nome do reino plante. A sequência alfa iota em grego, como em tenia, fita. E é adaptada geralmente como A é em latim e pronunciada assim, tenia. Empréstimos de línguas que usem A com trema ou a ligadura A é, principalmente as línguas germânicas, são adaptadas com as letras A e E e pronunciadas como um E também. Um exemplo é o sobrenome alemão Kempfa, de onde deriva o nome genérico Kempferia. Por outro lado, a sequência AE é pronunciada como duas vogais separadas quando vem das sequências alfa-epsilon ou alfa-eta em grego. Exemplos incluem as palavras aetos, águia, de onde temos os radicais aeto e aetos. Aer, aerós, ar, de onde temos o radical aero e palavras como aéreos. E também aedes, desagradável, de onde temos o nome do famoso mosquito Aedes. Essas três palavras são as mais comuns onde a pronúncia vai ser assim. Em praticamente todos os outros casos de AE que você encontrar, a pronúncia adequada é como o E. Então vamos em frente. A sequência OE também é pronunciada como a vogal E. Agora vamos às consoantes. A letra B é pronunciada como em boca ou brilho. A letra C antes de E, I, Y, AE ou OE é pronunciada como em cebola ou cinza. Cebos, cimex, ciprinos, ceruleus, cenoplana, membrácida. Em outras situações, o C é pronunciado como em cacto ou cruz. Canis, codium, axias, cryptophysiae, cubozoa, cnidaria. A letra D é pronunciada como em dedo ou em dia. Draco, dália, adéfaga, dicsonia, dendróbion, admarginatum. A letra F é pronunciada como em faca ou fraco. Fagos, félis, porífera, fragaria, fluminícola, afines. A letra G antes de E, I, Y, AE ou OE é pronunciada como em gelo ou giz. Em outras situações, o G é pronunciado como em gato ou grato. Galus, grus, gonium, gnatífera, agregatus, amígdalus. O H é mudo, como em ora ou baía. Ila, homo, édera, bauínia, aptófita, eoipus. O J é pronunciado como em janela ou jogo. O K é pronunciado como C em cacto ou cruz. O L é pronunciado como em lar ou como em mal. Não tem problema pronunciar igual a um U no final de uma sílaba. Limax, loligo, albus, alófilos, lante, alveolata. O M é pronunciado como em mar ou como em bom. Musa, mictéria, anfibia, symbiodinium, micobacterium, chrysanthemum. O N é pronunciado como em nada ou como em hífen. Nereis, lantana, nematoda, sfíngide, rhododendron, anélida. O P é pronunciado como em pato ou como em prato. Pelmus, pongo, apteryx, primates, pseudelurus, aplísia. O Q é pronunciado como C em cacto ou cruz. Um Q não seguido de U é bem raro. Agora o R é uma letra um pouco complicada. Quando ele aparece entre duas vogais, dentro de uma raiz, ou depois de uma consoante que começa uma sílaba, ele é pronunciado como em caro ou prato. No final de uma sílaba, ele é pronunciado como em carta ou mar. Você pode pronunciar conforme o R soa nessa posição na variedade de português que você fala. Em outras situações, ele é pronunciado como em rato ou carro. Note aqui que não dizemos velociraptor, porque se separarmos os elementos que compõem o nome, o R não está entre duas vogais dentro de uma raiz. A letra S, quando aparece entre vogais dentro de uma raiz, é pronunciada como em casa. rosa, asinus, musa, fisália, lasiantus, lisiana. Quando ele aparece no final de uma sílaba ou antes de uma consoante inicial, é pronunciado como em pasta ou como em dois. Assim como com a letra R, você adapta a pronúncia à forma como ele é pronunciado na sua variedade de português. Em outras situações, o S é pronunciado como em sapo ou passo. A letra T, quando seguida de I mais vogal, exceto depois de S, T ou X, é pronunciada como C em cebola ou cinza. Axias, ansiares, marcia, nupcialis, adventicium, peciolata. Em outras situações, a pronúncia é como em tela ou como em tipo. Tenebrio, ástia, sextius, tiranossauros, tridacna, aptenodites. A letra V é pronunciada como em vaso ou como em lavrar. Vulpes, aves, pulva, vertebrata, arvícola, vrisia. O W pode ser pronunciado tanto como V em vela quanto como W em whatsapp. Volbachia, veberia, sabusovia, williamsonia, velvitia, washingtonia. O X no início das palavras soa como em xaxim ou xilofone. Xerapoa, xenopus, xifias, xilocopa, xerofilum, xantoria. Em outras situações, soa como em tórax ou axial. Expatria, buxus, loxia, axonopus, astianax, loxodonta. O Y, quando é uma consoante, soa como em yahu. Yuka, yara, oya, yapiguara, coiolésia, sayaka. O Z soa como em zebra ou como em feroz. Zebra, zínia, zíngiber, metazoa, zísifus, azúreus. Agora vamos aos dígrafos. CH é pronunciado como C em cacto ou cruz. Ou pode soar como CH em chile se a palavra for empréstimo de uma língua onde essa pronúncia faça mais sentido. CH é pronunciado como G em gato ou grato. Esse dígrafo é raro. GU soa sempre como em água ou linguiça. GUI BEMANTIS, GUIMAROTODON PH soa como F em faca ou fraco. FOCA, FILIUM, AFIS, FRIGANEA, SPATIFILUM, FEOFICE. CHU soa sempre como em quadro ou equino. ECUS, QUERCUS, ÁQUILA, AQUATICUS, INEQUALIS, CUISCALUS. RH soa como R em rato ou carro. REA, RUS, ARRENIA, MACROGINEURA, LATIRINCOS, RODÓFITA. SH soa como em shopping. ESHNA, LEICHMANIA, CHUMARDIA. Não é um dígrafo muito comum. TH soa como em tela ou tipo. TEA, TRIPS, NOTURA, ARTRÓPODA, SPATIFILUM, TERISTICUS. Quando um nome científico deriva de um nome próprio, ele pode manter ou adaptar a pronúncia original. O sobrenome inglês Washington é a base para o nome Washingtonia. O sobrenome alemão Schmidt é a base para o nome Schmidtia. O sobrenome japonês Shiga é a base para o nome Shigela. Chanchou, uma localidade na China, é a base do nome Chanchoussaurus. O sobrenome polonês Geistor originou o nome Geistoria. E o sobrenome francês Bochon deu origem ao nome Bochampius. Pronto. Agora já temos noção de como pronunciar cada vogal e consoante. Mas e a sílaba tônica? A pronúncia certa é FELIDE ou FELIDE. Vamos então agora para a próxima parte, que é como identificar a sílaba tônica. A primeira regra é que palavras com duas sílabas são sempre paroxítonas. O latim nunca tem o acento na última sílaba, a não ser que a última sílaba seja também a única da palavra. ROSA, FELIS, LIMAX, ATROX, FEROX, MICROPS, ATER, LOTOR, VOLANS. Já palavras com três ou mais sílabas são paroxítonas se a penúltima sílaba for longa e proparoxítonas se a penúltima sílaba for curta. Mas como saber se a sílaba é longa ou curta? Uma regra é que sílabas terminadas em consoantes são sempre longas. Vejamos esse nome. SPATIFILUM ou SPATIFILUM. Se separarmos as sílabas, teremos SPATIFILUM. Assim como no português, com dois R's ou dois S's, no latim também duas consoantes iguais juntas sempre ficam em sílabas separadas. Assim, a penúltima sílaba é FIL. Ela termina em consoante, portanto a palavra é paroxítona, SPATIFILUM. Agora aqui, BRASILIENSES ou BRASILIENSES. Se separarmos as sílabas, novamente a penúltima sílaba termina em consoante, portanto a palavra é paroxítona, BRASILIENSES. Mais uma. INTEGRA ou INTEGRA. Assim como em português, sequências do tipo GR, PR, BL, TL, etc. ficam sempre na mesma sílaba. Então, se separarmos, a penúltima sílaba é T. Não termina em consoante e, portanto, a palavra é proparoxítona. INTEGRA. O mesmo vale aqui. PL fica junto na mesma sílaba. A penúltima sílaba é TU. Não termina em consoante e a pronúncia é OCTUPLUS. Já uma sequência como PS, onde a segunda consoante é S, sempre é separada em duas sílabas. Assim, aqui temos de novo uma consoante no fim da penúltima sílaba e, portanto, a pronúncia é EMADYPSA. Agora vejam esse exemplo peculiar. Temos um X aqui. É uma letra só, mas ele é pronunciado como duas consoantes. KA e S. E, na hora de separar as sílabas, elas ficam separadas. A penúltima sílaba, portanto, é PLEC. Termina em consoante e a palavra é paroxítona. AMPLEXUS. Mais alguns exemplos. EXCELSUS. SMILISCA. BACILUS. TAQUIGLOSSUS. FILODENDRO. ACRONICTA. Próxima regra. Sílabas com ditongos são sempre longas. Os ditongos são AI, EI, OI, UI, AU, EU, IL, OU. As sequências AE e OE, mesmo pronunciadas como uma vogal só, E, são consideradas ditongos para identificar a sílaba tônica. Vejamos o primeiro exemplo. EU é considerado um ditongo. Então, na separação silábica, a penúltima sílaba fica sendo LEU. Tem ditongo e, portanto, é longa. A palavra é paroxítona. MELANOLEUCUS. Próximo exemplo. OE é considerado ditongo. Aparece na penúltima sílaba, então a pronúncia é RABDOSCELA. Mais exemplos. Agora, vogais simples podem ser longas ou curtas. Em latim clássico, as vogais longas eram pronunciadas com o dobro da duração das vogais curtas. Aqui um exemplo. Em FELIDE, o I é curto. Por isso, a palavra é PROPAROXÍTONA. FELIDE e não FELIDE. Em FELINE, o I é longo. Por isso, a palavra é PAROXÍTONA. FELINE e não FELINE. Uma pergunta, professor. Como eu faço para saber se a vogal é longa ou curta? Bom, a resposta para isso é muito simples. DECORANDO. Se você tá gostando do vídeo até aqui, não esquece de deixar o like, hein? Infelizmente, como não usamos acentos em nomes científicos, não temos como diferenciar vogais longas e curtas na escrita, e só resta decorar mesmo. Mas existem alguns casos fáceis de reconhecer. Temos alguns sufixos bem comuns com vogal longa, e que, portanto, criam palavras paroxítonas. ANUS, ANA, ANUN. Como em AFRICANUS, AMERICANA, MONTANO. INUS, INA, INUM. Que no plural ficam INI, INE, INA. Como em ALPINUS, CANINE, OMININE. IVUS, IVA, IVUM. Como em NOCIVUS, ESTIVA, SATIVUM. ALES e ALE. Que no plural ficam ALES e ALIA. Como em ORIENTALES, BOREALES, ROSALES. ARES e ARE. Como em FAMILIARES, CILIARE, VULGARES. OSUS, OSA e OSUM. Como em FORMOSUS, GLANDULOSA, FULIGINOSUM. ATUS, ATTA, ATUM. Que no plural ficam ATE, ATE, ATTA. COMO EM FURCATUS, LINEATA, MACULATUM, ALVEOLATA. UTUS, UTTA, UTUM. COMO EM ACUTUS, NASUTTA, IRZUTUM. O SUFIXO AGO, COMUM EM NOMES DE PLANTAS. COMO EM PLANTAGO e PLUMBAGO. E o SUFIXO UCUS, UCA, UCUM. TAMBÉM COMUM EM NOMES DE PLANTAS. COMO EM SAMBUCUS e LACTUCA. TAMBÉM TEMOS ALGUNS SUFIXOS COM VOGAL CURTA. E QUE PORTANTO CRIAM PALAVRAS PROPAROXÍTONAS. ICUS, ICA, ICUM. COMO EM ÚNICUS, ASIATICA, AQUATICUM, PELÁGICUS. IDUS, IDA, IDUM. QUE NO PLURAL FICAM IDE, IDE, IDA. COMO EM PALIDUS, CANDIDA, CANIDE, TRICLADIDA. ULUS, ULA, ULUM. COMO EM MUSCULUS, NAVÍCULA, AUBULUM. EXISTE UM SUFIXO QUE PODE TER VOGAL LONGA OU CURTA. QUE É O SUFIXO ILIS, ILE. EXEMPLOS ONDE ELE É CURTO SÃO FRÁGILIS, SIMILI, TERRIBILIS, VARIÁBILE, NOBILI. QUANDO A TERMINAÇÃO É BILIS OU BILE, ELE SEMPRE É CURTO. PALAVRAS EM QUE É LONGO INCLUEM SUBTILIS, OSTILIS, OERILIS. A FORMA LONGA É MUITO MAIS RARA. ENTÃO NA DÚVIDA, ARRISQUE PRONUNCIAR A PALAVRRA COMO UMA PROPAROXÍTONA. A TERMINAÇÃO IUS E SUAS FLEXÕES, IA, ION, IE, IE, IA, SEMPRE FORMAM DUAS SÍLABAS, E ESSE I É CURTO, ENTÃO AS PALAVRAS SÃO SEMPRE PROPAROXÍTONAS. LAMINÁRIA, CORDIFOLIOS, LIMÓNION, DUBIUM, PROTOSTÔMIA, ACTINOPTERIGI. O MESMO VALE PARA EUS E SUAS FLEXÕES, EA, EUN, EI, IE, EA, Onde esse E é sempre curto e forma PROPAROXÍTONAS. FABACE, ACÚLEUS, PURPUREA, SUBTERRÂNEUM, FERRUGINEUS, NÍVEUM. Para palavras sem esses sufixos, e que não possuem um ditongo ou consoante final na penúltima sílaba, só resta decorar cada caso para saber se é PAROXÍTONA ou PROPAROXÍTONA. PARANTROPOS, GEÓFAGOS, POLICEFALO, PLATICNEMIS, EGLENA, ROTÍFERA, GEOPLANA, HIDRÓFILOS. Mas você pode aprender essas pronúncias junto comigo. Se inscreve no canal que nos próximos vídeos eu vou começar a dissecar os nomes para que fique mais simples entender o que eles significam e mesmo como pronunciá-los. Nos vemos lá! Tchau! Tchau! Tchau!